Paróquias da Arquidiocese celebram o dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, as comemorações dos 116 anos de Belo Horizonte e ainda inaugurado o presépio do Palácio Cristo Rei. O Horizonte Notícia começa agora. Missa no Santuário do bairro Lagoinha marca as comemorações do dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Milhares de católicos se reuniram durante todo o dia 8 de dezembro para celebrar Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A missa das 8 da manhã foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Maria, e ela participa, chamada por Deus. Durante a celebração, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo se emocionou com a comunidade, que apresentou um painel sobre a construção da Catedral Cristo Rei e a divulgação da Campanha do Cimento. Ao fim do dia, depois de oito missas, uma procissão percorreu as ruas do bairro Lagoinha, encerrando as festividades da Imaculada Conceição, com a demonstração da devoção dos fiéis à padroeira. Vim agradecer pela saúde da minha filha, que ela nasceu cheia de problemas, né? E aí vim agradecer. Tem muita fé nela mesmo. Secretaria de Estado de Turismo divulga balanço de investimentos no setor. O turismo religioso foi destaque em 2013. O secretário Agostinho Patrus anunciou que em 2013, mais de 15 milhões de reais foram investidos em obras de infraestrutura no interior do estado, principalmente nas cidades com vocação turística, como Ouro Preto e Tiradentes. Outros 3 milhões e 700 mil reais foram direcionados para a Rota Peregrina da Estrada Real. Para 2014, o secretário anunciou que 1 milhão e 700 mil reais serão destinados para o caminho religioso da Estrada Real de Padroeira a Padroeira, ligando o Santuário de Nossa Senhora da Piedade ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida no interior de São Paulo. O ano de 2013 foi muito positivo para o turismo em Minas Gerais e as perspectivas para 2014, para os anos para frente, são ainda melhores, porque sediaremos a Copa do Mundo, também sediaremos os jogos de futebol das Olimpíadas, o que vai trazer também um maior reconhecimento internacional para Minas Gerais e para Belo Horizonte. 1.200 placas serão instaladas nos 1.100 quilômetros que ligam os dois santuários. Também no ano que vem, 2 milhões de reais serão investidos na revitalização da ermida na Serra da Piedade. As placas já estão sendo instaladas de sinalização e também licitadas já as obras para o início da reforma da ermida da Serra da Piedade. Agostinho Patrus falou sobre o sucesso do Festival Gastronomia no Morro, promovido pela Secretaria de Turismo e pelo Muquifo, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Também falou sobre o lançamento do Minas Paz, um cartão de crédito que os turistas poderão utilizar para visitar os atrativos turísticos, além de ter acesso a outros serviços. O projeto inovador é o primeiro estado que lança um cartão em que o turista pode comprar pela internet o direito de visitar 15 atrativos turísticos na Grande Belo Horizonte. E agora vamos para a segunda etapa, para que aquela pessoa que possui o cartão possa ter desconto na rede de comércio, de serviços em Belo Horizonte. Chega ao fim o ano da fé convocado por Binto XVI em 11 de outubro de 2012, data que marcou os 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Wilson Angote, faz um balanço desse ano para os católicos. Dom Wilson Angote avalia que o ano da fé foi um momento de profunda reflexão espiritual sobre o verdadeiro sentido de ser católico. O Papa teve três intenções ou três objetivos específicos ao proclamar o ano da fé. Em primeiro lugar, que nós pudéssemos, como cristãos e católicos, aprofundar o conhecimento de nossa fé, nós devemos aprofundar, conhecer, estudar o que é a fé cristã. Em segundo lugar, o Papa nos pede também que nós intensifiquemos a vivência de nossa fé, porque pode acontecer que com o passar do tempo nós possamos ir nos acomodando ou fazendo sempre as mesmas coisas como fazíamos antigamente. Em terceiro lugar, terceiro objetivo que o Papa nos coloca é a questão da transmissão da fé. Nós não vivemos num mundo cristão. A fé não se transmite espontaneamente, mas é necessário que cada um tenha o empenho em, acreditando, transmitir a fé aos outros. Mesmo com o término do ano da fé, o Bispo Auxiliar destaca que o compromisso do cristão com a missão missionária e evangelização continua. O ano da fé foi apenas uma motivação, um aprofundamento, uma reflexão sobre a fé, para que ao longo de nossa vida, e não só ao longo desse ano que vivemos como ano da fé, mas que ao longo de nossa vida nós sejamos cristãos movidos pela fé. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, diversas atividades marcaram um ano, como celebrações, grupos de estudos e exposições no Memorial Arquidiocesano sobre os 50 anos do Conselho Vaticano II. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que completou 30 anos em julho, será reaberto no dia 13 de dezembro. A solenidade de reabertura terá início às 10 horas da manhã no auditório do Museu no Campus Coração Eucarístico. Antes, às 9 horas, será celebrada a Missa de Natal da Universidade. O museu será reaberto depois de ter ficado fechado a visitação por 11 meses devido a um incêndio em janeiro. O público poderá visitar o museu a partir do dia 17 de dezembro. Belo Horizonte completa 116 anos. Durante a semana, várias atividades estão programadas em comemoração ao aniversário. Nas ruas, o Belo Horizontino comemora, mas também dá sugestões para melhorar a qualidade de vida na capital mineira. De acordo com o censo do IBGE de 2010, Belo Horizonte tem hoje uma população aproximada de 2 milhões 380 mil habitantes. A capital mineira é a sexta cidade mais populosa do Brasil e a quinta mais rica do país. BH vai sediar seis jogos da Copa de 2014 e para participar da competição mundial, 2 bilhões e 600 milhões foram investidos em obras pela cidade. E como a população está vendo estas mudanças? Será que está satisfeita com o estilo de vida da capital? O trânsito tem que melhorar, melhorar a segurança. Principalmente a segurança, né? Porque está terrível. Assalto principalmente nessa época do ano. Há quantos anos o metrô não anda? Tem a IBRT, a cidade imunda, fazendo aniversário com o trânsito todo errado. O principal ponto que precisa ser melhorado é a Lagoa da Pampulha, que é o marco da cidade e está em uma situação bem crítica, muita poluição. Procuramos a Prefeitura de Belo Horizonte para saber o que está sendo feito para melhorar a qualidade de vida da população. Uma boa notícia é que a Lagoa da Pampulha já está passando por um processo de revitalização e até agosto de 2014 poderá ser utilizada para a prática de esportes náuticos. No ano de 2014, até agosto, nós teremos a água tratada e a Pampulha desassoreada. E no ano de 2014 teremos também toda a orla da Pampulha requalificada, com ciclovias, com plantio de árvores, com troca de asfalto, com aumento da área de pedestres, enfim. A Pampulha, até o ano que vem, estará pronta para ser utilizada, por exemplo, para esportes náuticos. Na tentativa de solucionar os problemas com o trânsito, a Prefeitura aposta na modernização do metrô, uma grande necessidade para os moradores. Em relação ao metrô, nós temos um compromisso do governo federal de investir em Belo Horizonte, um montante considerável necessário para requalificar ou modernizar a linha 1, reconstruir a linha 2, que no passado já existe o leito, que é Barreiro Calafate, e vamos construir a linha 3, que é Savace Lagoinha. Isso num prazo máximo, que eu acredito, de seis anos. Até que estes planos se concretizem, as pessoas dão sugestões para melhorar a cidade. Um bom prefeito. Emprego. Tem muito pai de família desempregado. Transporte público de qualidade. Políticos honestos. Acho que com dinheiro bem distribuído, bem gasto, faria isso. Acho que seria a reforma da Lagoa mesmo, já que tornaria a cidade mais bonita e agradável de se visitar. A celebração eucarística, em ação de graças pelo aniversário de Belo Horizonte, será celebrada por Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, no dia 12, às 6 da tarde, no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Inaugurado o presépio de Natal do Palácio Cristo Rei. A bênção do presépio no Palácio reuniu dezenas de fiéis e autoridades, que ficaram encantados com a decoração. Para a gente, para a minha família, tem o significado exato do Natal, né? É essa renovação, né? Esse recomeço, o fechamento de uma etapa, o começo de uma outra, com esse nascimento que representa o Menino Jesus. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, fez uma oração, abençoou as imagens com água benta e transmitiu sua mensagem para o Natal. A mensagem deste momento deve ser aquela mesma que esteve no coração de São Francisco de Assis, quando ele criou o presépio. Olhar o presépio e ver que a grandeza de Deus se coloca bem próxima de nós, para exatamente nos elevar a todo com dignidade, com alegria, com respeito, com saúde e com paz. O presépio tem iluminação especial, folhagens e 11 peças para representar o nascimento de Jesus. Há também a exibição de mensagens do arcebispo, dos bispos auxiliares e do Papa Francisco. O horizonte notícia fica por aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto